Da Passa da Meia Noite Olá amigos, somos a mais uma videoaula, hoje vou fazer a videoaula da música A Chuva Me Lembra Você, da banda Alma Nova. Essa música tem uma versão mais lenta que foi gravada e depois a banda Alma Nova regravou com um ritmo mais embalado para bailão mesmo. Então é uma música muito boa, tem um embalo ótimo para bailar. Então você que queira aprender, assista o vídeo que a gente vai fazer em seguida. E é uma música ótima, tranquila para você aprender. Legal? Ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok então, videoaula, feito aqui em sol. Começa aqui. Vamos ao passo a passo. E agora vem a parte da guitarra que entra aqui. E a parte da mão esquerda aqui, sol, ré, dó. Aqui estou usando uma marchinha. O tempo dela é 141. Trompete, guitarra. E a mão esquerda aqui, sol, ré e dó. Então começa aqui. Começa pelo ré. E aí vem a guitarra, né? E aí vem a guitarra. Essa parte da guitarra, ok? Então é bem fácil de fazer, né? Só você pegar as notas aqui e tocar ficar legal. Ok? Então é isso. É bem tranquilo, bem fácil de fazer, bem simples. Ok? Então esta é a videoaula de hoje.